Olá, meu querido professor! Sejam todos bem-vindos novamente à classe da Escola Sabatina para você, que é professor. Saiba que esse programa é montado com todo carinho para que você continue sendo uma bênção aí na sua igreja local, juntamente com os membros da sua igreja. Deus seja louvado pelo seu ministério. Pastor Bruno, seja bem-vindo mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigado por ter somado força conosco, com os professores. E hoje nós temos a alegria de receber o pastor Roberto. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Quero cumprimentar você, professor. Que Deus abençoe. Parabéns por ter aceito esse chamado especial vindo do céu para auxiliar a conduzir o rebanho de Deus. Meu nome é Roberto de Oliveira Souza, sou formado já há um tempinho, vi o seu 32º ano de ministério. me formei em 1987 e trabalhando aí na obra de Deus desde 1988, graças ao bom Deus, atualmente distrital em Olaria. A quem mando um abraço a todos os queridos professores de todo o distrito lá. Amém. Pastor, formou em que estado? São Paulo, Bahia. Me formei em São Paulo, no NASP, atualmente o NASP, né? Na minha época ele se chamava, e aí? Para você sentir o tempo que faz, né? Que bom, pastor. Pastor Roberto, casado? Casado, duas filhas lindas, dois netos lindos e... Tudo lindo. Claro, só agradeço muito a Deus, né? Pelas bênçãos, pela família que ele me deu e agradeço você também, a família que Deus lhe deu e vamos um orar pelo outro, né? Para que, pela graça de Deus, sejamos missionários, primeiramente em casa, cuidando nossa família para que, pela graça de Deus, um dia possamos estar com toda a nossa querida família no céu. Que Deus abençoe a tua família. Amém. E aproveitando, vamos relembrar aqui os nossos professores, que no dia 23 de agosto, teremos um projeto... Muito especial. Muito especial, o Projeto Maná, é um mutirão de assinaturas da lição da Escola Sabatina, a Casa Publicadora Brasileira, pastor Roberto, pastor Bruno, 24 horas praticamente, à nossa disposição para atender o nosso campo, para que você, professor, para que você, membro da nossa igreja, possa ter a sua lição da Escola Sabatina, chegando aí no conforto da sua casa. Então, se programe, prepare a igreja, notifique aí, sábado agora, possivelmente, a sua igreja já estará aberta, nós já temos igrejas funcionando, então vamos divulgar o Projeto Maná. E é verdade, pastor Patrick, que no ano passado, a Associação Rio de Janeiro bateu o recorde de assinaturas da União? Sim, para a uniglória de Deus, chegamos a mais de 11 mil assinaturas. Amém. Então, temos que crescer mais, não é? Vamos lá, vamos renovar a assinatura com a promoção, hein? Se você fizer três assinaturas, a quarta você ganha de presente. É de graça, né? Que bom. Outro detalhe, todo programa temos uma dica. E hoje é o pastor Valdeci Lima falando da dica, 52 dicas para você, que é professor da lição da Escola Sabatina. O planejamento do ensino é uma das partes vitais no preparo do professor. A forma como se planeja a apresentação da recapitulação da lição é o que determina se a aprendizagem será alcançada ou não. Se o objetivo é o aprendizado, é necessário um método. Um estudo da lição bem preparado deve conter uma organização detalhada daquilo que o aluno deve fazer e descobrir. Esse planejamento deve conter uma minuciosa formulação da verdade central, uma lista das necessidades dos estudantes, o objetivo do tema da semana e um método de apresentação. Os alunos serão guiados à realidade da Bíblia e terão melhores condições de aplicar a verdade à sua vida. Professor, a dica de hoje vem do Espírito Profecia. É essencial trabalhar com ordem, seguindo um plano organizado e um alvo definido. Obrigado, pastor Valdeci Lima, por participar conosco dessa classe tão especial e pela dica. Professor, isso é de extrema importância, anotar, colocar em prática. De repente, você não tem este material. Procure o seu pastor distrital, peça ele para pegar conosco ali na Associação Rio de Janeiro, para que você também possa compartilhar aí na classe de professores este livro, onde nós temos dica cada vez mais abençoada, para que a classe possa funcionar de acordo aí com a vontade de Deus. Amém? E falando da vontade de Deus, não temos condições nenhuma de estudarmos esse livro sem convidá-lo a participar conosco. Então, pastor Roberto, olhe por favor pelos professores, por cada aluno e pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Oremos então? Louvado seja, Senhor nosso Deus, pelo chamado que cada um de nós recebemos de Ti. Primeiramente, o chamado maior, o chamado para a salvação eterna. E também, Senhor, o chamado que temos para pastorear o Teu rebanho. Que privilégio, Senhor, nos é dado. Rogamos que recebamos sempre dos altos céus a sabedoria necessária para cumprirmos bem o nosso papel e sermos aprovados por Ti. Amém. Rogamos que o Senhor, nesse momento, ao recapitularmos o estudo da lição da Escola Sabatina, nos prepararmos melhor para compartilharmos as bênçãos que ela contém em classe, rogamos que o Senhor abra, neste momento, a nossa mente. E fale o nosso coração, Senhor, para primeiro nos convertermos e, a seguir, nós compartilharmos com os membros e os interessados a alegria que, primeiramente, nós sentimos ao ter contato com essas verdades. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Ok. Já estamos na lição 3. Olha só, hein. O tempo vai passando rápido, né? Verdade. E o título dela é Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. Sabe o que me chama a atenção, querido professor e os pastores? Há um texto em Filipenses que diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E, agora, esse olhar para o ser humano, como Jesus olha, será fácil essa tarefa? Será fácil isso, né? Quando você percebe alguém fazendo mal, as pessoas que hoje estão aí criando tantas coisas ruins nessa terra e você ter o olhar de Cristo, né? Essa lição, ela mexe conosco. É um desafio. É um desafio. É um desafio. O sentimento de Cristo, olhar como Cristo olha para as pessoas e a lição, ela vem trabalhando nisso. Pois é. E Cristo, que é o nosso exemplo em todas as coisas, também é o nosso exemplo em ganhar almas. Sim. Em evangelizar. Quantos já não nos procuraram, né? E quem sabe até alguns de nós mesmos. muitas vezes, muitas vezes, nos vemos perguntando, né? Como fazer, quais os métodos, o que eu posso fazer para melhorar o meu testemunho para levar almas para Jesus? Nada melhor do que verificar os princípios que temos aqui na lição, né? Os princípios que Jesus Cristo revelou na prática do cumprimento da sua missão. Através do estudo desses princípios, que é o estudo da lição desta semana, nós iremos verificar, iremos aprimorar, né? Os métodos que nós usamos, instrumentos que temos à disposição para darmos, fazermos um trabalho para Deus com muito mais eficácia. Pastor, eu lembro de um livro que Max Lucar escreveu, ele se chama Seis Horas de uma Sexta-feira. Ele conta ali que ele descobriu um Jesus um tanto diferente. Esse Jesus, ele é muito grande, ele tem mais ou menos 27 metros de altura, ele está aproximadamente posicionado numa montanha 2 quilômetros de distância, acima do nível do mar, e ele está de frente para um dos cenários mais lindos do planeta, e é óbvio que ele está se referindo ao Cristo Redentor, ao Corcovado, e ele está falando que aquele Cristo realmente é impressionante. Mas aqui, pastor Roberto, tem a diferença do Cristo, do pastor Lucado, para esse Cristo que o senhor acabou de falar. Porque os olhos desse Cristo, eles são de pedra. O coração desse Cristo é de pedra. Como é que a gente é atraído por Cristo? Se esse Cristo for inanimado, se esse Cristo for de pedra, pastor Patrick, a gente precisa ter um Cristo vivo. Sim, sem dúvida. E detalhe, há 7 milhões de pessoas abaixo desse Cristo. Número aí total de habitantes do Rio de Janeiro, né? De acordo aí com o IBGE. Então ele não está enxergando essa massa e ele tem um coração duro para essa massa. Mas olhando para a Bíblia, por exemplo, como foi João, Pedro, Filipe, a mulher samaritana, o fariseu, como Cristo enxergou essas pessoas? E vamos começar então falando do verso para memorizar. O verso para memorizar está em Mateus, no capítulo 4, verso 19, e disse assim, E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, Pedro, João e André. Os três tinham uma profissão. Pescavam. Entendiam? De peixe. E um dia eles recebem ali a visita de Cristo. Marcos e Lucas também descrevem esse fato, o chamado desses três. E ele então agora fala assim, vocês vão largar o ofício de pescar peixes e vão se tornar a partir de agora um pescador ou pescadores de homens. Pastor Ranieri Salles, em um sermão que ele fez sobre os milagres de Cristo, ele apresentou algo que me chamou muita atenção. Qual que é a diferença de um pescador de peixe para um pescador de homens? Essa aí é muito bonita, né? É lindo, porque você pode pensar assim, ah, pastor, várias as diferenças. Mas ele colocou uma linda. O pescador de peixe, ele pega o peixe vivo para morrer. O pescador de homens pesca o homem morto para viver. Amém? Amém. Que coisa linda, né? É verdade. E Deus nos chamou justamente para isso. Para sermos pescadores de homens, de mulheres, de crianças. É a tarefa mais nobre, mais santa que qualquer humano possa ter. Justamente. É o de ser evangelista. É de ser um instrumento nas mãos do Senhor para encaminhar alguém para a vida eterna, gente. Pensa nisso. Que missão maravilhosa. E ela foi dada a nós. Olha só que grande privilégio. E aí, pastores, a lição de domingo, ela já começa falando de milagres. Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos um total de 35 milagres. Mas a lição não menciona 25? Verdade, mas 25 milagres de cura. Ao todo, Cristo realizou 35 milagres, sendo que 25 deles de cura. Só que dentro deste milagre relatado na lição de domingo, ela vem até com o título O Segundo Toque. E, pastor Roberto, em Marcos, capítulo 8, verso 22 até o verso 26, este milagre só é relatado pelo evangelista Marcos. Sim. Só Marcos que traz este milagre. E ele traz algo diferenciado dos demais milagres. Porque vários milagres Cristo dizia assim, o que queres que eu te faça? Ah, que eu volto a enxergar. Ok. Ah, que minha filha seja curada. Ok. Ah, que minha filha ressuscite. Que Lázaro ressuscite. Ele fez isso. Ele falou e as coisas aconteceram. Mas nesse, Cristo tirou a saliva, colocou nos olhos, tocou novamente, por isso o segundo toque. O que faz esse milagre ser peculiar dos demais? Vamos à leitura do capítulo, claro. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 22 a 26. Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Palavras-chave. Vamos encontrar aqui dois verbos. Trazer e rogar. Ele não foi sozinho. Um grupo de pessoas levaram aquele cego até Jesus. Essa é a parte curiosa da lição de domingo, né? Sim. Ele vai explorar exatamente... E chegando naquele local, pastor Bruno, esse grupo de pessoas rogaram a Cristo que o pudesse curá-lo. Ou seja, o cego não pediu para ir e também não pediu para ser curado. O que esse milagre nos traz à mente? Que existem muitas pessoas, pastor Roberto, que eu vou ter que levá-lo para que ele possa tomar a decisão. Existem pessoas que estão ali no vale da decisão, né? E só precisando que alguém dê um toque nela. Pois é, assim como o cego não foi por conta própria, ele precisou de amigos para levá-lo, também isso acontece no evangelismo, na questão espiritual. Há pessoas que aparecem sozinhas na igreja. A gente pergunta, né? Quem o trouxe? Ou quem a trouxe? Aí a pessoa diz, olha, eu estava lendo alguma coisa, eu estava assistindo pela televisão e Deus me tocou e eu vim sozinha. Ok. Ela reconheceu a necessidade de Cristo e foi. Mas há pessoas que não são assim. Há pessoas que a gente precisa conduzir. Há pessoas que a gente precisa despertar. Há pessoas que a semelhança ali do cego não tem ideia, não tem esperança de uma cura, de uma reviravolta em sua vida. E há pessoas que nem conhecimento disso tem. Então precisa de alguém se aproximar dela, despertar o interesse, dizer para ela que dá esperança de um mundo melhor para que a pessoa se aperceba de que essa vida, na verdade, só tem sentido e vale a pena se ela for um preparo para a vida futura. E com isso nós conduzimos a pessoa a Jesus Cristo. Então esse é o primeiro item aqui. E aí Cristo faz algo inusitado. Ele aplica saliva nos olhos do cego. Uma parte curiosa, a gente até estava conversando, a impressão que dá é que quando Cristo utiliza saliva, parece que ele está usando uma linguagem onde a ciência da época, o conhecimento da época, dava a entender que havia uma certa crença, ou a ciência da época, que esse tipo de procedimento poderia ajudar na cura de pessoas. E essa parte me chamou a atenção porque ele usa a saliva, não tem a cura total, e aí ele não usa a saliva, apenas os seus dedos e a sua fala, e aí há a cura total. E essa parte o professor pode explorar. Afinal, foi a ciência, foi Jesus, como é que a gente pode trabalhar. Então, eu vejo que Jesus tentou mostrar para eles que a ciência é importante, mas ele está acima de tudo isso daí. Então, esse milagre realmente chama muito a nossa atenção. Pastor, duas questões aqui que eu decidi fazer uma pesquisa, entre outras fontes, no comentário bíblico adventista, porque há duas perguntas aqui que eu precisei de respostas. A primeira delas, né? Por que Jesus levou aquele homem para fora da aldeia? Por que Jesus fez o que fez por ele, em particular? Ele o encaminhou, inclusive, né? O acompanhando. Ele o acompanhou. Por quê? Então, ao que tudo indica, em primeiro lugar, foi para evitar a publicidade. Porque Jesus, ele estava procurando, naquele momento ali do seu ministério, isolamento. E se houvesse publicidade, se as pessoas soubessem que havia alguém ali fazendo milagres, fazendo curas espetaculares, com certeza as pessoas iriam procurar a Cristo dia e noite e a paz, o isolamento que ele estava precisando, naquele momento, não haveria condições. Nós podemos comprovar isso no mesmo capítulo, aí logo no verso 26. E o segundo motivo, além de Jesus evitar a publicidade, Jesus separou aquele homem para falar o seu coração. Para que ali, particularmente, Jesus Cristo pudesse falar a ele de um modo para tocar a alma daquele homem. Por quê? Porque nós sabemos que a intenção final de Jesus, em todos os seus milagres, era, na verdade, encaminhar a pessoa para a vida eterna. Essa intimidade, pastor, a gente percebe no final, quando Cristo diz para ele não voltar para a aldeia. Esse pedido é um tanto estranho, mas é um pedido onde você tem que se imaginar no lugar do cego, porque nesse momento ele tem uma cura muito especial, foi um milagre, e aí ele percebe que ele está ali com Cristo como se tivesse um momento exclusivo. O coração dele está tão agradecido, e Cristo poderia ter falado assim, olha, agora você vai para a direita, para a esquerda, vai mudar para aquela cidade, vai para outra. Ele faria isso, mas ele falou assim, eu não quero que você volte para a aldeia. Então, com o coração agradecido, aquele cego, o ex-cego agora, ele não apenas recebe a cura, mas ele parte para o passo da obediência, que é uma mudança. Fantástico! E saiba que essa atitude de Cristo, de levar a pessoa à parte, para falar particularmente com ela, era, na verdade, um gesto comum a Jesus. Ele fez isso várias vezes. Eu leio, por exemplo, aqui no Evangelho de Marcos, o mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 37, o seguinte, Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Capítulo 5, 40 E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Ou seja, Jesus tinha esse hábito. Ele fazia isso para que nenhuma circunstância, nenhuma pessoa em volta, atrapalhasse a obra que ele queria fazer na vida daquela pessoa ali. E a segunda pergunta que eu também procurei responder foi essa, pastor Patrick. Por que duas etapas? Por que Jesus, na hora que estava diante daquele cego, simplesmente não disse uma palavra ou tocou, como ele fez em seguida, para curá-lo de vez? Bom, não há uma resposta definitiva para isso. Mas, ao que tudo indica, aquele homem, ao ser levado por Cristo, ele duvidava, ele não tinha fé de que ele seria curado. E no momento em que Cristo curou parcialmente, ele passou a acreditar que ele poderia ser curado completamente. E foi aí, foi esse gesto de fé que fez a diferença. Talvez esse seja um ponto curioso, porque esse momento parcial foi o suficiente para aquela pessoa. E o interessante é que o milagre ocorre em Bethsaida. em Bethsaida morava três discípulos. Pedro, André e Felipe. Possivelmente, Cristo estava na casa de Pedro. Você tem a cura da sogra de Pedro. E quem sabe isso tocou no coração desses amigos que levaram, então, o cego para que Cristo pudesse curá-lo. Então, eles levaram e rogaram para que Cristo pudesse curá-lo. Agora, Pastor Patrick, uma aplicação para o missionário, ao se falar nessas duas etapas da cura do cego, sabe, Pastor, muitas vezes, o missionário pode também não acreditar na conversão de alguém. Ele está ali, está conversando com a pessoa, mas ele não está acreditando. Então, muitas vezes, é necessário que aquela, que algo aconteça ali, que alguma mudança que aconteça, que comece a acontecer na vida da pessoa, sem ela se converter-se de primeira vez, para que o missionário se anime se anime e ele diga assim, opa, é possível sim, eu não estava acreditando na conversão dessa pessoa, mas, ao que tudo indica, pelo que ela acabou de me dizer, ela parece sim ser uma pessoa sincera. Eu vou caprichar mais, eu vou insistir mais, eu vou orar mais, eu vou, eu vou dar mais uma série de estudos bíblicos, enfim, eu vou andar uma segunda milha para que o milagre que Deus deseja fazer tem a condição de ser feita. Então, está aí, uma aplicação, não desista. Agora, um outro detalhe da lição, uma lição de aceitação. Havia uma região chamada Samaria, e o povo de Israel não gostava muito dos samaritanos. E assuntos políticos, assuntos religiosos, a construção do templo, construíram um templo, acreditavam que era pagão, uma grande miscigenação de... Uma mistura, de origens e tal, casamentos mistos, então, estavam totalmente no olhar de um judeu fora da presença de Deus. Interessante, o pastor Bruno trabalha com a comunidade judaica, nós já mencionamos isso aqui, existe um corpo de oração chamado Amidá. as 18 orações que eles fazem no decorrer do dia. A grande oração. A grande oração. E a 12ª oração é uma oração imprecatória. Então, explica pra gente o que é uma oração imprecatória, pastor. Tudo bem. Pastor Patrick, no meio judeu, existe realmente esse orgulho de fazer parte de um grupo muito especial. e dentro desse espírito existe também até nas orações aqueles pedidos onde os judeus eles pedem pra que eles não sejam como os outros povos. Inclusive, eles até pedem pra que algumas coisas não saiam de acordo, como por exemplo, olha, que a plantação não tenha muitos frutos, que eles não tenham muitas mulheres grávidas, que não tenha chuva sobre a plantação. Então, essa seria a explicação de uma imprecatória, alguma coisa nesse sentido, desejando não o sucesso, o fracasso daquela outra comunidade. Interessante. Obrigado, pastor. A 12ª oração do herege, a oração imprecatória é bem explicada pelo pastor, ela diz assim, que não haja esperança para os relatores e que todos os hereges e todos os perversos pereçam, que todos os inimigos do teu povo sejam rapidamente estirpados e que morram, que sejam esmagados, quebrados, que sejam quebrados, né? E nisso, os samaritano ali estavam inclusos. E eles ainda dizem, então, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Outros fariseus oravam assim, obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher, não nasci cachorro e nem samaritano. Verdade. Né? E nas escolas de Israel ensinava-se que uma menina samaritana nascia menstruada e morria menstruada. Sabe o que isso significa? Que ela era eternamente imunda. Agora, Cristo está na região de Samaria, junto à fonte de Jacó. Agora, pastor, se alguém na classe perguntar assim, mas por que os judeus tinham tanto ódio dos samaritanos? E aí? Não. Bom, Assuntos políticos religiosos. a própria lição, ela dá essa deixa, né? Você pode pegar aqui na parte de segunda-feira. Basicamente, foi graças a essa miscigenação de muitas origens que os assírios trouxeram e misturaram com os judeus e os outros povos cativos e acabou se misturando a cultura religiosa desses povos, trazendo a idolatria e a adoração a outros deuses. E isso traz a maior ojeriza para o povo judeu. Aí, é claro, eles entram com os demais preconceitos e que vale lembrar esse preconceito também existe dos outros povos para com o povo judeu. Porém, como a gente está estudando esse assunto aqui, é claro, a gente não vai esconder, é claro que eles também desejam esse fracasso aos outros povos. Então, ok. Agora, deixa eu trabalhar uma coisa com vocês aqui, pastores. Cristo, o horário mais quente do Oriente Médio, meio-dia, dispensa os discípulos, se dirige para a ponte de Jacó, sozinho, uma mulher num horário diferenciado para buscar água, pois num horário quente, ela estava sozinha, isolada, tirando água de uma fonte chamada Jacó, uma mulher que possivelmente era massacrada até mesmo pela sua sociedade, era massacrada pela sociedade do povo de Israel. Sofriam preconceito. Sofriam preconceito. Sofria preconceito com seu povo também, porque ela tinha uma vida errada. E agora, ela está frente a frente com Cristo. E o diálogo parte de Cristo. Como que Cristo quebrou o gelo ali? Eu deixo com vocês aqui. Como que Cristo iniciou o diálogo ali para chegar ao coração dela? Olha, da maneira mais improvável possível, Jesus pediu um favor a ela. Veja, e qual foi a surpresa dela? Porque ela se admirou com isso. Porque ela disse, espera aí, vocês não falam conosco. Vocês dizem que nós somos piores do que os gentios porque nós somos judeus miscigenados, misturados com pagãos. E essa mistura de casamento que houve, pastor, entre os samaritanos e os povos pagãos fez também com que surgisse uma mistura, uma mistura de religião também. Então é por isso que os judeus não gostavam, porque eles adoravam o Deus de Israel, os samaritanos. Eles adoravam o Deus de Israel. Só que eles misturavam a adoração do Deus de Israel com os deuses pagãos. Então, é por isso que eles tinham tanta raiva. e com o tempo também, devido a esse preconceito, os samaritanos também criaram um templo rival. Eles fizeram o próprio templo deles no Monte Gerizim em Samaria para rivalizar com o templo de Jerusalém. Pois bem, então eles não se falavam. Não se falavam. Chegava um ponto, gente, vejam que tudo isso aqui iniciou quando Jesus Cristo disse aos discípulos, vamos sair daqui da Judéia, que ficava ali na região sul do país, e vamos para a Galiléia, que ficava na região norte. Entre a Judéia e a Galiléia, havia o território de Samaria. Os judeus, para evitar, quando os judeus precisavam viajar da Judéia para Samaria ou vice-versa, eles evitavam passar por Samaria, perdão, de Judá, no sul, para a Galiléia, no norte, eles evitavam passar por Samaria, no centro. O que eles faziam? Eles atravessavam o Jordão e iam pelo deserto, um caminho bem mais longo, para evitar contato com os samaritanos. Mas Cristo, para espanto dos discípulos, disse, olha, nós vamos para a Galiléia e nós vamos passar por Samaria. Então, Jesus fez questão de passar por ali. E ao encontrar e ainda, conversando com a mulher samaritana, e, bom, isso, os discípulos se espantaram depois. Quando chegaram. Mas estou falando o seguinte, que a mulher samaritana se espantou quando Jesus Cristo se dirigiu a ela pedindo um favor. então veja que Jesus ele iniciou um diálogo com ela, um diálogo improvável, exatamente para conseguir fazer com que um diálogo fosse iniciado ali. Foi interessante que, de acordo com as escolas judaicas, tudo que uma mulher samaritana tocasse ficava imundo porque nasceu menstruada e morre menstruada. Então, tudo era impuro. Cristo, ele quebra esse paradigma. Como sendo tu judeu me pede água para beber se você não tem nenhuma vasilha, você não tem como tirar água, você vai tocar na minha vasilha? Era tudo que Jesus queria ouvir. Aí começa o diálogo, né? Você sabe quem está falando com você. Você está aqui buscando uma água que não vai matar sua sede. Aqui está a água verdadeira, aqui está a água da vida, né? Ele começa a dialogar com ela. Sabe outro fato que me chama a atenção? E ele começa a dialogar com ela, ela percebe que ele é diferente. E ela fala assim, eu vejo que você é profeta. Ela agora começa a discutir teologia com Cristo, geografia. Ah, será que você é diferente? Me responda uma coisa aqui, qual é o lugar certo de adoração? É Jerusalém? É aqui que Deus deve ser adorado? Como é que é? A resposta de Cristo é surpreendente, né? Não é nem lá, nem aqui. Porque é o Pai que está em busca dos verdadeiros adoradores. E quem são eles? Os que adoram em espírito e em verdade. Ela, ah, então faz um favor, chama seu marido lá para a gente conversar. Uau, e agora? Mais uma deixa, né? E Jesus aproveitando. Eu não tenho marido. Aí ele disseste bem, né? Ah, agora você falou a verdade. Você não tem marido e esse que está com você também não é seu. Ela já havia destruído alguns lábios. Mas essa mulher, ela ficou encantada. Por quê? Em momento algum, Cristo aponta o pecado dela. Essa parte do improvável, pastor Roberto, eu entendo exatamente fazendo a ligação aqui, porque improvável não quer dizer acusação ou falta de educação. Jesus simplesmente ele foi gentil de uma maneira improvável. Ele não quebrou nada de regras éticas ou foi desrespeitoso de um homem para com uma mulher. Pelo contrário, ela até se sentiu feliz conversando com um homem tão respeitoso e inteligente. E era tudo que Jesus precisava. E interessante que ela levou o cântaro e de repente ela larga ele e sai correndo, gritando. Encontrei um homem que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. E ela agora se torna uma missionária. Parecia que ela precisava extravasar alguma coisa. Justamente. Uma lição de aceitação. Então ela torna-se uma missionária. Mas um fator aqui para a gente já pular para a lição de terça-feira, comece onde você está. Um fator que me chamou a atenção e eu conversei em particular com o pastor Roberto, eu estou fazendo uma pós-graduação em missiologia. E uma aula o professor abordou um pouco desse assunto. E ele utilizou-se de algo que me chamou a atenção e eu recorri ao Espírito de profecia. Por que Jesus não permitiu que os discípulos participassem desse diálogo? Ellen G. White ela fala por causa de alguns fatores. E foi até que o professor usou e eu até fiz uma pergunta para o pastor Roberto. Parece que ele até leu o livro desejado de todas as nações. Por quê? Primeira questão era o preconceito. Havia o preconceito no coração deles. São samaritanos. Como é que eles vão me ver? Como é que eu vou ver? Justamente. Segundo, é uma mulher. Mulher naquela sociedade era massacrada. Sendo samaritana, piorou. Preconceito um pouco mais... Terceiro, os discípulos criariam barreiras para que ela pudesse aceitar a Jesus. Ele poderia atrapalhar esse trabalho. Justamente. Preconceito. A igreja seria ali uma barreira. Será que a igreja hoje, pastor, não está sendo uma barreira impedindo milhares e milhares de pessoas de serem salvas? Será que eu não tenho agido com preconceito? Se entrasse hoje aqui nessa igreja uma samaritana, como ela seria recebida? Irmãos, vamos destacar em classe esse ponto da lição, por favor. É muito importante, pastores, especialmente nessa época em que temos a benção da TV Novo Tempo, convidando as pessoas para conhecerem a Igreja Adventista, assistirem os nossos cultos. Então, isso é uma benção. Mas, por outro lado, corre-se o perigo da pessoa que aceitar esse convite ter curiosidade para conhecer o culto da Igreja Adventista, ser, por exemplo, por exemplo, um homossexual que se transveste mesmo. Essa pessoa visita a Igreja. Como ela será recebida? Será que nós receberemos esta pessoa com alegria e deixando ela bem à vontade, fazendo com que ela fique feliz ali na casa de Deus ao ser bem recebida, sem demonstrar os preconceitos, sem ela perceber um risinho no canto da boca de alguns olhares estranhos ali para o lado dela de reprovação? Ou será que essa pessoa poucos minutos depois vai se levantar e vai embora? Irmãos, nós temos que acreditar como Jesus Cristo acreditava na conversão de qualquer pessoa, mesmo essa mulher tão improvável, coisa que os discípulos não acreditavam, e é por isso que Jesus pediu para que eles fizessem alguma atividade fora, para que ele conversasse com ela em particular, irmãos, nós precisamos acreditar porque o Deus que nós cremos, o Deus que nos pediu para fazer essa obra, ele deseja que todos sejam alcançados. Então, acredite, trabalhe com todas as pessoas e a transformação virá. Os milagres aconteceram. Pastor Bruno, comece onde você está. Essa parte é boa, hein? Aí eu te faço uma pergunta. É id ou indo? Inclusive, pastor Patrick, eu quero lembrar os professores que há dois vídeos atrás, quando a gente fez a lição 1, a lição 1, ela está enfatizando Mateus 28, onde Cristo dá a grande comissão, onde ele diz id. Aí, quando a gente chega nessa lição, o autor, ele está dizendo, olha, comece onde você está. Só que ele também começa com uma parte da Bíblia, onde lá em Atos, né, Jesus, ele começa a falar, pessoal, vocês têm que ficar todos aí, esperando, e vocês vão o quê? receber poder e sereis minhas testemunhas. E aqui começa o ponto. Tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da Terra. Então, a ideia do autor aqui é começar a obedecer o id, a grande comissão, não indo, mas começando de onde você está. E essa parte me chamou muito a atenção, porque muitas vezes nós sonhamos viajar para muito longe e às vezes a gente não precisa fazer isso. Às vezes, do nosso lado, vizinho, às vezes, dentro de casa, nós já podemos começar a cumprir a missão. Essa é uma parte muito curiosa. um exemplo, a lição trabalhou com o André, não escreveu livro nenhum, não pregou a Bíblia para ninguém, não deu estudo bíblico. Qual era o papel de André? Levar. Levar. Levou Pedro, o garotinho lá dos peixes e dos pães, os gregos, papel, missão, André. Senhor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas você sabe testemunhar. Ele tinha uma disposição para testemunhar. Digamos que ele só soubesse fazer bem uma coisa, já fez muito bem. E fazendo o bem, dá certo. Permita aqui, pastor, uma parte prática. Está me fazendo lembrar aqui uma pessoa maravilhosa que conheci em um dos distritos que passei, a Irmã Maria. E era interessante que pelo menos uma vez ao ano, todos os anos, ao batizar alguém e perguntar quem você gostaria que viesse que entregar o seu certificado, era a Irmã Maria que era chamada. Só que a Irmã Maria não sabia da estrutura dos bíblicos. E eu dizia, ué, como é que pode? Se você não preparou a pessoa para o batismo, por que ela faz questão que você venha aqui? Então, ela me contou a história dela. Ela diz, pastor, certa vez, eu desabafei com alguém na igreja, dizendo, eu nunca vou ganhar uma alma para Jesus, porque eu não sei fazer nada, não sei pregar, não sei cantar, não sei dar estudo bíblico, tenho medo de distribuir folheto na rua. Então, não sei fazer nada. Aí, ela, gracejando ali, falou assim, na verdade, a única coisa que eu sei fazer bem que as pessoas elogiam é o macarrão. O meu macarrão faz sucesso. Aí, aquele irmão respondeu, então, por que você não usa o macarrão para ganhar almas? Isso ela despertou. O que ela passou a fazer? Macarrão missionário. Macarrão missionário. Todos os sábados, ela preparava uma macarronada e falava para o diretor missionário, olha, veja quem está visitando a igreja e diga que vai ter um almoço na minha casa. E assim acontecia. Todos os sábados, os visitantes daquela igreja iam para a casa da irmã Maria. E eu conversei com um deles que se batizou e ele me falou o seguinte, pastor, na verdade, a primeira vez que eu fui conhecer a igreja, eu vou te ser sincero, não gostei não. Não gostei do barulho da escola sabatina, não gostei do sermão que foi pregado aquele dia, eu estava disposto a não voltar mais. Porém, após o culto, me convidaram para o macarrão da irmã Maria e como eu morava um pouco longe, aceitei. E a amizade que eu fiz ali, a simpatia dela, e ao final, da forma como fui tratado por todos ali. Foi fundamental. Fundamental. E ela me dizia, olha, eu faço questão que você esteja aqui no próximo sábado. Ele falou, eu vim e não saí mais. Então, irmãos, eu fico pensando, nós não temos desculpas para dar um dia para Deus. Nós não temos desculpas. se você acha que você só faz uma coisa bem, qualquer que seja essa coisa, incrível, ela pode ser usada para levar, encaminhar pessoas para Jesus. Pastor, eu quero casar aqui rapidamente a lição de quarta e a lição de quinta. O tempo vai passando rápido, né, e tudo que é bom dura pouco. Olha só, lidando com pessoas difíceis e pegando todas as oportunidades, né, percebendo oportunidades previdenciais, ou providenciais, perdão, oportunidades providenciais. Vamos lá. Lidando com pessoas difíceis. A lição aqui trabalhou com o caso de Pedro e André. Temperamento de Pedro extraordinário, né, sempre apressado ali em falar. Aí você tem André, mas você tem também o escriba e o ladrão da cruz. Como que Cristo trabalhou com essas pessoas, né? Você percebe que Cristo usou ali uma maneira cativante. Por exemplo, o bandido da cruz recebeu estudo bíblico? Nem macarrão missionário. Nem macarrão missionário. Foi batizado? Nada. Não. E Cristo disse o que para ele? declaro que hoje estarás comigo no paraíso. É claro que o texto não está dizendo que ele morreu, já foi para o céu, porque nem o próprio Cristo foi. Mas, ele descansou ali com certeza de salvação. Ouviu dos lábios de Cristo. Pedro, filho do trovão. Essa parte me chama a atenção, porque aqui é o convite, né? Para Pedro e... Largar tudo e seguir, né? E essa parte, eu até anotei aqui, mostrei para você assim, que os grandes filósofos, né? E pensadores e líderes religiosos como Confúcio ou Platão como pensador, eles fizeram centenas de discípulos, talvez até milhares, mas nenhum deles pôde falar o que Jesus falou para os seus discípulos. Vem e me segue, faz exatamente o que eu vou fazer. Isso é uma coisa assim, um chamado bem diferente. Partindo aqui então para a lição de quinta-feira, para fecharmos... Pastor, me permita destacar uma frase aqui ainda na quarta-feira? Claro. No primeiro parágrafo, logo no final, Ele, Cristo, elevava o pensamento das pessoas à compreensão do que poderiam se tornar. Aí vem os exemplos aqui. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aquilo que Ele disse ao escriba, né? Não está longe... Do reino dos céus. Não estáis longe do reino dos céus. Aí me fez lembrar aqui a vez que eu visitei o esposo de uma irmã da igreja em que ele não acreditava em nada, não tinha interesse nenhum na igreja, mas ela pediu para eu fazer uma visita a ele. E eu conversando, tentei fazer ele entender certo aspecto do evangelho, ele rejeitou, tentei de outro modo, rejeitou, até que finalmente, eu já estava a ponto de desistir, ele dizia se realmente não tem jeito, até que ele começou a me contar o que ele fazia por pessoas que ele via em situação de rua. então ele dizia que levava alimento para essas pessoas e tal, e quando ele começou a me contar essas coisas, eu virei para ele e falei assim, olha meu irmão, sabe de uma coisa, você está muito mais próximo do reino de Deus do que você imagina. E aquilo tocou. Pois você sabe que as palavras de Cristo, né? Exatamente, é o que Cristo fazia, elevava o pensamento das pessoas à compreensão do que elas poderiam se tornar. Então, quando eu falei para ele que na verdade ele era um filho de Deus, estava mais próximo de Deus do que ele próprio imaginava, ele se sentiu tão bem que aceitou os estudos bíblicos e posteriormente foi batizado. Amém. Ok, então assim, para a gente bater o martelo aqui, eu vou dar uma informação rápida, a professora explora a lição de quinta-feira se der tempo, você viu que aqui é muitas e muitas informações a respeito dos temas, cada tema dessa semana dá para fazer uma semana de oração, muito bom, essa lição está muito rica. e muitas informações, mas a gente sabe que tem um tempo que temos que trabalhar com isso, tanto na classe de professores quanto também na escola sabatina dentro da nave da igreja. Mas o fato é, um homem sai da Etiópia, rumo a Jerusalém, 4.300 quilômetros, 4.300 quilômetros, sem avião, sem ônibus, sem nada, ele era um homem que tinha condições financeiras e ele sai de viagem para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Ellen White é muito clara em falar isso no livro Atos dos Apóstolos, ele não foi bem recebido, ele era eunuco, o Antigo Testamento diz que um eunuco não pode entrar no templo ele era estrangeiro, não poderia entrar no templo. E ele estava estudando a Bíblia, ele estava estudando Tanar, que é o Antigo Testamento, completo, e estava lendo um dos profetas maiores que é Isaías, e o capítulo que apresenta Deus, Jesus Cristo, como servo sofredor. E ele queria entender quem era o homem do livro. E ele foi para Jerusalém, não foi recebido pela igreja. E esse homem agora estava a 96 quilômetros de Jerusalém. E aí Deus chama um homem chamado Filipe, conhecido como evangelista, que estava numa campanha de evangelismo, pregando, Atos capítulo 8, e Deus falou para ele assim, larga esse monte de gente que está ouvindo a minha palavra, essa multidão, e dirige-se a 96 quilômetros, a pé. E esse homem corre, e ele fica ali lado a lado da condução, da charrete, da carroça, daquele homem, e ele diz, entende o que lê? Não. Eu saí, andei 4.300 quilômetros para alguém me ensinar, ninguém me ensinou, como que eu vou entender se ninguém me explica? Entra aí. Ele prega e termina onde tudo deve, né? tanque batismal. Veja, a igreja perdeu a oportunidade mais uma vez, mas Deus usou Felipe. Eu e você podemos ser os Filipe que Deus quer usar hoje. Amém. Porque não basta ser adventista, como diz o pastor Luiz Gonçalves. Tem que ser evangelista. Que Deus abençoe você. Tenha uma linda escola sabatina abençoada por ele. Amém? Amém. Pastor Bruno, ore por favor. Pastor Roberto, você termina então agora o nosso estudo. Oremos então. graças Senhor por mais essa lição, recapitulando alguns assuntos maravilhosos aqui da Bíblia. Obrigado porque Cristo como nosso exemplo nos ajuda a ter mais foco na missão e mais sensibilidade para com o nosso próximo, as pessoas que são desconhecidas. por favor Senhor que o nosso coração assim como o seu possa ver o futuro, possibilidades, chance, oportunidades que não percamos ninguém que o Senhor nos envie. Esteja com os professores, os alunos, com cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. mês de junho, esse mês de pandemia, pastor, eu tive a alegria de pregar um mês na sua igreja. Todos os sábados eu preguei ali na sua igreja, numa live, é claro, não é? E... Benção. Foi benção, gostei, muito obrigado pela oportunidade. E ali, há um professor e alguns membros me procuraram ali que faziam parte da mídia e falaram assim, pastor, esse aí é um professor nota 10. Sem dúvida. É o seu primeiro ancião. Sem dúvida. Antônio Marcos. Parabéns, Antônio Marcos. Parabéns, Antônio. Que Deus continue te abençoando. A igreja reconheceu o seu ministério, o dom que Deus confiou. Amém. Parabéns, viu? E lembre-se, eu estudo a lição. E você?